Programa Supermoda, um oferecimento Chili Beans Linhas Assinadas Aletia, a beleza em sua melhor essência E Fábia Muniz Linhas Assinadas Chili Beans Chili Beans por Thaís Guzmão Óculos banhado a ouro Chili Beans por Herjkovic Chili Beans por Amapô Chili Beans por Glória Coelho Chili Beans por Herjkovic Aletia, a beleza em sua melhor essência As melhores sensações Aletia A beleza em sua melhor A beleza em sua melhor And if you're still breathing, you're the lucky ones Cause most of us are heaving through corrupted lungs Setting fire to our insides for fun Collecting names of the lovers that went wrong The lovers that went wrong And could feel so And if you want to do their eternal birth Are people değinigous And you're messing with your family I want to agree with you This morning after months on the road Falling for a guy Fell down from the sky Hey-oh! Round is red Folders in a bed In our bed In our bed Off the nightclad The venue where I play Estamos no Museu Teobrandão Que segundo registros foi construído no final do século 19 para fins residenciais Durante muitos anos ficou conhecido como Palacete Arthur Machado Nome do comendador que vivia aqui E que entre outras atividades era também proprietário da indústria de tecidos Fernão Velho Hoje o Museu Teobrandão de Antropologia e Folclore da Universidade Federal de Alagoas É um dos destinos mais interessantes da nossa cidade para visitação E por causa do seu vasto acervo reconhecido como a casa do folclore alagoano Esse palacete que abriga tantas histórias de estéticas pensantes Foi o local escolhido para que você fique sabendo agora quais os principais destaques do programa de hoje Referência bem Vogue América Aqueles editoriais mais limpos que a gente vê Porque você acha que as roupas longas não combinam com você? Eu acho, Henrique, que eu sou muito alta Então eu acho que a roupa longa, eu fico mais alta e fico aparentemente mais velha E eu sou louca por gente Gente, eu acho que eu nunca pensei em ser atriz, tá? Pra ninguém achar que eu nasci com em Santos A gente nunca vai... isso é verdade, tá? De norte a sul do país, a má tendência do preto e branco Domina passarelas, editoriais demais e vitrines de todos os níveis de classes sociais Quando esse fenômeno se estabelece, como acontece agora Editores de moda e fashionistas saem em busca de novos desejos nas ruas Em busca de algo novo que se torne a próxima má tendência Gerando assim novas informações para a indústria novidadeira da moda De qualquer forma, usar a dobradinha preto e branco não é coisa de agora A moda foi lançada na Paris dos anos 10 Durante um movimento conhecido como Belle Époque Por ninguém menos que a estilista Cocô Chanel E um século depois continua ainda a ser símbolo de elegância e sofisticação Vide as últimas coleções da São Paulo Fashion Week para o verão 2014 Na grande maioria dos desfiles podemos conferir citações dessa tendência Além da própria grife Chanel, que continua a reinventar o clássico PB Nas mãos do Kaiser Karl Lagerfeld, seu estilista atual Mas convenhamos, será que existe alguém que cogite não usar looks em preto e branco nesse inverno E até mesmo no próximo verão? Pensando nisso, em atitude inédita na TV Alagoana Resolvemos criar um editorial de moda especialmente para você Para que além de desvendar os meandros de uma produção de moda Você também possa descobrir formas contemporâneas de usar esse clássico Tudo que se passa dentro da cabeça E agora eu estou esperando aqui o Jean chegar Que ele já está vindo lá, Jean E aí, querido? Tudo bom? Obrigado por invadir aqui o seu estúdio Mas essa produção é sempre um prazer E aí o que eu pensei para hoje É aquele look que a gente já está acostumado a fazer Que é o fundo infinito, né? É uma imagem clássica, limpa Ela não tem muito frufru É mais uma atitude poser E a roupa Que é o fundamental, né? Porque a gente precisa mostrar os looks Então, é quase um lookbook Só que eu coloquei um pouquinho de emoção Coloquei algumas referências de styling Com essa luz maravilhosa que você faz Eu pensei nessa luz mais densa Mais fosca Sem tanto brilho Porque como é preto e branco Eu queria que ficasse bem Eu acho que essa é uma excelente referência Para a gente se mirar O que você acha? Certo, certo, sem problema Ok Vai criar corpo inteiro, meio corpo Corpo inteiro Corpo inteiro A gente pode fazer corpo inteiro E depois faz alguns detalhes Aí a gente vê junto na câmara E vamos criando E vamos criando na hora Olá Oi, tudo bem? Ramon Matos Tudo bem, truco? Como é que você está? Prazer te receber aqui Ramon é um top internacional Incrível Já fez vários desfiles fora do Brasil São Paulo Paixonique Várias campanhas incríveis E hoje está me dando a grande honra De produzi-lo aqui Para esse editorial especial para vocês Ele vai agora ter que trocar marinho Para trocar de roupa Mas daqui a pouco ele volta Já para o set Para a gente começar O Jean está lá fazendo a luz no Ramon Testando várias possibilidades Até a gente achar Aqui vai ficar melhor Mantenha Mantenha Aqui agora É incrível Não mexe Congela que está maravilhoso É isso mesmo E aí Tainá, como é que está a edição dos looks? Tá tudo ok? Tá tudo lindo Henrique, dê uma olhada Eu separei aqui primeiro os looks em preto Depois os looks em preto e branco E para finalizar Só os looks em branco Assim como a gente combinou Perfeito Foi lindo Valendo gente Vamos lá os dois olhando Sensacional a atitude O vento é o menino Foi lindo O vento é o menino Sensacional Sensacional E no próximo bloco você confere o resultado do editorial de moda E o nosso quadro SOS Supermoda Com a consultoria de moda do nosso programa para os nossos telespectadores A gente volta já já